Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que migra uma máquina virtual, né, utilizando o recurso Move, pra outro servidor que tem processador totalmente diferente, tá? A máquina que eu preciso migrar aqui é essa SRVAPP01, tá? Eu tô conectado no host01. Pra eu fazer isso, eu tenho o meu host02, eu vou conectar ele aqui pra ficar mais fácil, connect to server, vou colocar aqui host02. Vocês podem ver que não tem nenhuma máquina virtual, tá? Eu preciso migrar essa máquina aqui, SRVAPP01, pro host02. Geralmente, o pessoal que trabalha com a Hyper-V tem o costume só de pegar o VHD, né, e subir uma máquina virtual aqui. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso porque você perde as configurações da placa de rede e outras configurações do tipo, tá? Então, qual que é a forma correta? Se o nosso servidor não tiver incompatibilidade nenhum com o host02, questão de processamento, memória, geralmente ele dá mais erro por causa do processador em si, tá? Eu consigo migrar a quente, ou seja, a máquina tá rodando aqui, e ele migrar ao vivo sem eu ter que desligar, tá? Vamos tentar aqui, mas acredito que esse servidor, por ser muito diferente, os dois são processados em Intel, mas tem recursos diferentes, então ele não vai deixar eu migrar. Mas vamos lá. A forma correta, primeiro, é nós clicarmos aqui em host01, né, e clicar aqui em settings, do lado direito, tá? Ou botão direito Hyper-V sets. Eu prefiro dar um botão direito aqui, tá? Eu tenho que vir aqui em live migration, habilitar, se não tiver habilitado, configurar aqui para usar qualquer IP, ou se você quiser restringir, colocar só o endereço IP que vai aceitar o live migration. Clicar aqui no mais, advanced features, selecionar a forma de autenticação da migração, eu prefiro cabarrows, e o tipo de performance. Eu coloco aqui de forma, utilizando compression, beleza? Vou fazer a mesma coisa no meu outro servidor aqui, host02. Botão direito, Hyper-V settings, live migration, tá habilitado. Duas migrações ao vivo, ou seja, simultâneas. Usar qualquer IP, e usar cabras e a performance compression, beleza? Então, aqui no host01, eu vou pegar a máquina SRVAPP01, e vou clicar aqui em move. Vou dar um next. Aí ele pergunta, você quer mover a máquina virtual ou storage? Eu quero mover a máquina virtual. Qual que é o nome do host que você quer migrar? Host02. Beleza. Beleza, selecionamos aqui, aí ele pergunta assim, você quer mover os dados para um único local? Mover os dados da máquina virtual e os itens? Ou mover somente a máquina virtual? Eu gosto de selecionar a segunda opção aqui, que eu posso selecionar quais dados eu quero migrar, tá? Então, eu vou selecionar a segunda opção. Aí ele pergunta, como você quer mover o storage? Automaticamente, para diferentes locais, ou você quer mover cada item? Eu quero mover cada item. Vou dar um next. Aí ele me aparece todos os itens relacionados a essa máquina virtual, tá? São os dois discos, um de sistema operacional, um de backup, os dados da máquina, algum snapshot e a paginação inteligente, beleza? Vou dar um next aqui. Aí ele me pergunta, onde você quer colocar o disco OS, .vhdx, que você está migrando? Ele já me aparece, o host02, então ele está me aparecendo os discos. Vocês podem ver que aqui aparece o disco C e D. Se eu entrar aqui no Windows Explorer, do meu host01, aparece C, F e K. São totalmente diferentes, beleza? Então, eu vou colocar aqui no D2 pontos, Hyper-V. Eu gosto de organizar as pastas, então o que eu faço? Eu entro aqui no compartilhamento oculto, né? Executar, barra, barra, host02, barra, D$, que é o compartilhamento oculto da unidade, né? Vou dar um enter, Hyper-V, eu crio o nome da máquina virtual, aqui, então, srvapp01. E aí eu crio mais outra pasta, aqui, virtualharddisks. Beleza. Vamos dar um F5 aqui para aparecer, então, apareceu srvapp01, virtualharddisks. Eu prefiro fazer dessa forma organizada, porque quando eu preciso fazer alguma manutenção, eu não conheço o cenário, já está organizado e estruturado, qualquer outro administrador consegue ver que tudo referente àquela máquina está numa pasta só, beleza? Então, disco de OS, aí ele está me perguntando onde que vai ficar o de backup, vou clicar aqui em Browse, disco E, Hyper-V, ó, também não tem a pasta criada, vamos criar aqui, edola, Hyper-V, srvapp01, que é o nome da máquina que nós estamos migrando, e criar uma pasta chamada virtualharddisks. Beleza, depois que nós criamos essa pasta aqui, virtualharddisks, vamos voltar aqui no Hyper-V, dá um F5, aparece aqui a pasta srvapp01, virtualharddisks. select folder, select folder, beleza, vamos dar um próximo, current configuration, que são os dados da máquina, né, vou clicar aqui em Browse, colocar tudo no D2 pontos, né, Hyper-V, srvapp01, automaticamente ele cria uma pasta chamada aqui, virtual machines, então eu não crio manualmente, tá, ele, ele automaticamente cria essa pasta, então eu só seleciono aqui o nome do servidor, ele vai criar um, uma nova pasta aqui chamada virtual machines, select folder, eu já vou copiar esse, esse endereço aqui, porque o checkpoint eu vou fazer a mesma coisa, vou dar um avançar, o checkpoint vai ficar no D2 pontos, Hyper-V, né, srvapp01, que são os snapshots, mas no caso dessa máquina não tem nenhum, vocês podem ver aqui na parte de trás que não tem nenhum, e a paginação inteligente eu também não tenho, beleza, mas eu vou apontar aqui, porque eu sou obrigado a colocar onde vai ficar determinado o item, que foi a opção que eu selecionei, se tiver tudo certo, ele vai fazer a migração a quente, a máquina ligada, né, e ele vai fazer a migração sem precisar desligar, vou dar um next aqui, vamos ver, ó, ele deu aqui que a máquina não pode operar, porque as propriedades do, são, não são compatíveis com a máquina física, beleza, então, vamos desligar aqui a máquina, aqui eu dou o shutdown, né, ela desliga de forma correta, e aqui eu dou um turn off na máquina, eu vou dar um shutdown de forma correta, ou seja, eu estou avisando para a máquina que eu estou desligando ela, então, ou seja, está desligando de forma correta, enquanto aqui no turn off, é como se eu estivesse pressionando o botão de ligar e desligar durante uns 5 segundos, desligou a máquina, vamos olhar aqui as configurações, está com 6 virtual processors, né, vamos ver se, aqui dando um gerenciador de tarefas, né, em performance, lógico o processo, ele tem 8, é o máximo que esse servidor aceita, vamos ver lá no nosso host 0.2, vocês podem também dar uma olhadinha, que é um Intel Xeon Bronze 3106, tá, o meu processador, vamos abrir aqui, host 0.2, vamos abrir aqui o nosso Task Manager, para dar uma olhadinha, qual que é a configuração, então, já não vai migrar, porque a quantidade de processador que está configurado naquela máquina, já não suporta, porque essa aqui só aceita 4, então, vamos fazer o seguinte, se aceita só 4, vamos colocar 4 lá, voltar aqui, em vez de ser 4, vou até abaixar para 3, beleza, vou dar um aplicar, eu não vou mexer em nenhuma configuração disso aqui, para ver se vai funcionar quente, tá, a migração, então, vou voltar a ligar a máquina, ela já está ligada aqui, então, já vou fazer o mesmo processo, move, next, mover a máquina virtual, nome do host 0.2, mover, os dados da máquina virtual, determinados itens, e mover os itens para diferentes localidades, beleza, aqui é o disco C, nós já arrumamos, então, vamos colocar na pasta certinha, a mesma coisa que o SCSI, calma, esse é de backup, então, é no disco E aqui, Hyper-V, SRV, APP01, virtual hard disk, beleza, aqui também está certo, próximo, current configuration, vai ficar tudo no D, né, Hyper-V, ele vai criar aqui a pasta virtual machines, e o snapshot também vai ser o mesmo endereço, e aqui a paginação inteligente também, vamos dar um next, agora ele deu outro erro, falando que a máquina que está sendo usado, tem recursos que não são suportados pelo host 0.2, ou seja, não é possível migrar essa máquina aqui com Live Migration, tá, mas eu consigo fazê-la desligada, desligada, que é a forma correta, então, deixa ela ligar aqui, enquanto isso, vamos acessar aqui o host 0.2, só para vocês verem que o processador é diferente, é um Intel Xeon E3, enquanto aquele lá é um bronze, tá, beleza, logou aqui, vou desligar pelo sistema operacional, em vez de vir por aqui, power, shutdown, continue, a única pré-requisito que eu vou falar para vocês, é, é clicar aqui no, no Hyper-V, né, e já ter o comutador criado aqui em Virtual Switch Manager, já ter, criado, tá, antes de fazer a migração, beleza, deixa eu só desligar aqui a máquina virtual, certo, então, ela está, o estado dela está off, vou tentar fazer o mesmo processo, tá, move, como, aqui é os mesmos passos que nós iremos fazer, mover, máquina virtual, host 0.2, mover, a máquina, e os determinados itens, vamos ver para diferentes locais, beleza, virtual hard disk, beleza, disco de backup vai ficar no E2 pontos, Hyper-V, SRV, APP01, virtual hard disk, current configuration, D2 pontos, Hyper-V, SRV APP01, ele vai criar automaticamente a pasta aqui virtual machines, porque esse current configuration já faz isso, tá, checkpoint eu deixo na raiz, que ele vai criando os AVHD, né, e paginação inteligente, também na raiz aqui do SRV APP01, vamos dar um next, para ver se agora ele passa, beleza, carregou a página, ó, já foi diferente, ele conseguiu conectar lá, ele falou, não consegui encontrar, né, uma placa de internet, chamada Hyper-V LAN, que é o nome desse, é, virtual switch aqui, Hyper-V LAN, certo, aí ele falou, lá, especifica no virtual switch, o que você quer usar, nós temos uma escrita, Hyper-V Ethernet, se eu tivesse com o mesmo nome, ele nem iria aparecer, essa, essa imagem aqui para mim, beleza, vou colocar aqui, Hyper-V Ethernet, next, finish, aqui ele já está fazendo a performance, para fazer a movimentação, da máquina virtual, vai ser mais rápido, que você copiar, o VHD, né, e, e, os dados da máquina, porque, tem gente que acaba copiando, o VHD, e os dados da máquina virtual, e manda importar, eu prefiro fazer dessa forma, que ele já movimenta, máquina, é que infelizmente, os processadores, são diferentes, tem recursos diferentes, então, não foi possível, fazer ela quente, mas funciona quente, eu vou ver se, eu acabo pegando, um cenário, mais para frente, para mostrar para vocês, isso, como é que funciona, a quente, e aí, você vai deixar, a máquina, migrando, tá, depois que, estiver pronto, ele já vai aparecer, automaticamente, lá no outro servidor, host02, com o nome, SRVAPP01, vai estar com as configurações, de rede, você não precisa se preocupar, absolutamente, com nada, ele faz a migração mesmo, tá, eu vou dar um pause, aqui no, no vídeo, e, eu volto, quando tiver, finalizando, tá, ó galera, terminou aqui, né, já sumiu aquela, telinha, vocês podem verificar, que o servidor SRVAPP01, não está mais aqui, vamos dar uma olhadinha, se está aqui no, host02, ó, ela já aparece aqui, desligada, tá, vou tentar ligar ela, vamos ver se vai inicializar, iniciando, perfeito, ligou, vamos ver se ela vai ligar, corretamente, eu vou até fazer o seguinte, vou acessar aqui, host02, e eu vejo por aqui, vamos ver se ela, ele vai inicializar, sem dar problema, de tela azul, ou qualquer tipo, de erro, ó, está aplicando as configurações, vamos olhar aqui, se os discos, já estão no lugar correto, então, disc.pc, a gente colocou aqui no d, hyperv, srvapp01, aqui são as pastas do snapshot, que criou automaticamente, né, mas não tem nada, essa pasta de um dolog configuration, virtual hard disk, que está só no nosso OS, aquela pasta que eu falei, que iria criar automaticamente, virtual machines, aqui está toda a configuração da máquina, e, tinha um outro HD aqui, que é o, e, dois pontos, hyperv, srvapp01, virtual hard disk, e está, aqui o nosso, de backup, beleza, estou logando na máquina, normalmente, vamos ver se ela está com RAID, não, CMD aqui, ping, srv, app01, continua com o mesmo IP fixo, que estava, tá, eu vou entrar no, no servidor, só para conferir, se está com IP estático, mas, continua com o mesmo, opa, coloquei essa em errada, vou abrir aqui, as propriedades da placa de rede, internet, e está aqui, continua com o DHCP desabilitado, né, vou entrar aqui, nas propriedades, vai ficar mais fácil, para mostrar, continua com 029, continua aqui com o IP 029, tá bom, galera, era isso que eu queria mostrar, para vocês, infelizmente, eu não consegui fazer, o live migration, porque eu não, era um outro, processador, mas, vou verificar de, pegar mais algum projeto, que eu, vou fazer essa migração, e aí, eu tento colocar, mas, é da mesma forma, tá, eu comecei, acho que por volta, de umas 20, umas 9, 10, se eu não estou enganado, terminou aqui, por volta das, 10 e meia, 10 e 40, aqui, tá, acho que foi, mais ou menos isso, se vocês gostaram aí, do vídeo, curtam, faça comentários, e se quiser receber, conteúdos como esse, se inscreva aí, no canal, beleza, grande abraço, o o o o o o Obrigado.